Dia 23 de fevereiro de 2021, estamos vivendo um marco histórico no Porto de Santos. Hoje celebramos a permissão para a navegação das embarcações de 366 metros no canal do Porto de Santos. Com isso, eu tenho certeza que no meio dessa pandemia, o Porto de Santos irá contribuir sobremaneira para a nossa economia. Isso é um fato grande, de grande relevância para a comunidade santista. Hoje o maior navio que entra no Porto de Santos tem 340 metros. A entrada desse navio no Porto de Santos, ele traz vários benefícios. Primeiro, ele ratifica a condição do Porto de Santos como hub port, um porto concentrador de carga. Hoje o Porto de Santos, ele responde por 40% da movimentação de containers no Brasil. Isso significa que o Santos agora entra num rol seleto de postos que tem essa capacidade. Na prática, nós vamos receber navios maiores, consequentemente mais eficientes e que tenham menor custo. Ou seja, maior movimentação para o Porto de Santos, maior eficiência para os terminais e principalmente menor custo logístico para o país. E que venham os novos desafios. Música Música